Música Circuito Fashion então é este maravilhoso evento Os sorteios estão sendo realizados, a festa continua E uma festa também é feita pela beleza, pela elegância das convidadas Aqui, mulheres de muita expressão, mulheres que merecem o nosso aplauso E eu vou eleger, como eu prometi, melhor dizendo pra vocês As Diamonds Women da noite São 10 mulheres que eu vou mostrar e vou eleger E vocês vão conhecer a partir de agora Rosemary Welter Ingrid Meller Wetzel Sueli Ritzman Samanta Oliveira Tatiane Felipe, de Jaraguá do Sul Begair Grolli Márcia Dal Castagne Juliana Pacheco Gisele Martins E Valdirene Leite O nosso aplauso com Leandro Camargo de hoje está encerrando Muita saúde, paz, alegria e prosperidade Sempre com a benção de Deus E aproveito para destacar e agradecer a minha amiga Adriana Evaristo lá da Loja Linda Que me deixou cada vez mais lindo Aplauso com Leandro Camargo A sua revista eletrônica semanal aqui pelos canais 20 TV Cidade, Net e 10 Via Max Oferecimento Ariane Centro Estético Saúde, beleza e bem-estar 23 anos de excelência em tratamentos faciais e corporais Experiente equipe, apaixonada pelo que faz Letícia Hair Design Eu sonho, eu desejo, eu realizo Aqui eu vivo e não esqueço Sorian Cortinas e Decorações Beleza, harmonia, design e atitude é o que oferece para os especiais momentos de sua vida Completa a linha de cortinas e persianas, colchas e almofadas Úteis e elegantes decorações à sua escolha Perfil A expressão de ser mulher atualizada, alegre e descolada Que busca ser livre para criar o seu estilo, ousar e evoluir Perfil Seu estilo, seu perfil Um show de mulher Shopping Americanas Fone 4730294736 Aqui em Joinville Tábua de frios Sinônimo de qualidade e satisfação e de tudo que há de bom para comer e beber Queijo francês Parmesão Queijo mineiro Copa Presunto cru Vinho importado Massa italiana E Ramon serrano espanhol Variedade de frios imperdível Conheça e aproveite para encomendar Tábuas com os frios de sua preferência Rua Max Colim 2560 Loja 1 Quase esquina com a rua Campos Salles Aqui em Joinville Fones 4732278898 E 3227 8808 5,5,5,6,5,7,0,5,7,m,Fone C standing hereby Cubese Coisa É SENT COISA Preec empolgot Passando Un Obrigado.